Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Banjo Tui No ultimo episodio compramos uma peça Viemos pegar um pedaço aqui do... A gente limpou a piscina pra água dos porcos ali E vamos pegar uma peça de negócio de mel aqui pra... Achando que ia ter como fala Como entrar em outra área do negócio Só que a gente está procurando ovos Ah, então a gente não achou nenhum outro A gente precisa de ovo pra que... Pra ver se consegue chocar o ovo da tartaruga né Caramba, será que o ovo só lá na... Tem o ovo ali no... Tem uma espaçonave aqui Ah, tem um negócio de ovo ali no... Nesse troço aqui mas... Tem que ser rápido acertar os olhos e... Está brincadeira, é isso? Ah, é sério! Eu tomei dano e não peguei o ovo! Brincadeira! Ah, que legal. Acabou essa bosta de ovo. Não, mas que câmera desgraçada, cara. Ah, ele pegou ovo de fogo. Ah, ele pegou ovo. A ver ovo. E acho que vou botar mais um ovo ai para a gente E acho que vou botar mais um pouco 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 Ae, pelo menos a gente já pode transportar direto pra cá. Não, eu não queria esses ai, eu queria o fogo. Ah, fora peixe de oto. Ué, os ovos ainda não afetam essa merda. Ah, fora peixe de oto. Ali provavelmente só com ovo explosivo. Vamos ver. Ah, fora peixe de oto. A CIDADE NO BRASIL 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 Que chato, caramba! Os ovos não voltaram ali O que é que é que você faz? Olha só! Olha só! Ah, vai, espera! É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau,alis', assim, tchau, tchau, drchau. Tchau, tchau. Dá a volta, porra Pô, eu tenho que saber como eu vou furar aquele bicho ali Pô, eu tenho que saber como eu vou parar Pô, eu tenho que saber como eu vou para ação E eu vou fazer o bicho ali Que coisa ali é muito importante Se você vai estar usando o bicho ali Já é muito importante Há um bicho ali Pô, eu posso ir para ação É eu para a corra Ah, mas funciona, não é beleza. Colocando um suprimento de água Será que ele tem que lançar a Kazooie aqui? Atenção 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 Não, eu queria ser ouro Para que lado eu entrei aqui Nossa, muito conforto Atenção Tem mais ouro ali Porcaria de câmera Caralho Não queria ser ouro Parece que é um saco Atenção 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 Tchau, tchau. Só que eu não abri um portal, que perto da casa da Umba deve ter um portal. Vou sentar o meu pequeno... Ah, mas é isso aí meu povo. Nós continuamos a explorar o fundo do mar e nos transformamos num submarino. E agora a gente tá no desafio dos tiros, pô. Disparar com essa mira que é um saco. Então, eu vou deixar pro próximo episódio. A gente vai disparar aí no desafio dos disparos da bruxa. Pra gente ver se consegue mais uma peça. Mas vamos deixar isso aí pro próximo episódio. Então, até lá tudo de bom e fui.